E aí E aí E aí E aí E aí Bastidores da Política Com Manuel Afonso Manuel Afonso já está aqui Tá produzido Eu tenho dois assuntos pra falar contigo Manuel, mas eu vou pegar o gancho na hora que você chegou Aqui no rádio, sobre a demarcação Da terra indígena, né? Esses confrontos E Manuel, sabe que é uma coisa Que a gente sempre fala? Não é um problema De hoje, não é um problema do ano Passado, não é um problema de cinco Anos, é um problema de décadas E de séculos, não é isso Manuel? Bom dia Bom dia, Rodrigo Como você tira a roupa de um cidadão pra cobrir O outro? Você acabou de ler Uma notícia que o proprietário É de cento e pouco, menos de duzentos hectares Né? É uma família que tem a escritura Está nessa terra produzindo Há muitos anos E não tem pra onde ir Você tira o cidadão daí Ele vai, toda a estrutura, a história dele Familiar, social Financeira Vai pra rua E você acomoda os índios Muito bem O governo, esses dias Fez uma proposta, Rodrigo De trocar terras da região de Dourados Com terra de Anaurilândia É mais ou menos o seguinte Você tem um imóvel no Jardim dos Estados E o governo desapropria Ou quer trocar a sua casa No Jardim dos Estados E dá lá na saída de Cidrolândia Daqui a dez quilômetros Quer dizer, é uma incoerência O governo gasta tanto dinheiro Com outras coisas E não gasta o dinheiro Pra comprar terra Compatível com a atividade do cidadão Tem isso Você tira o cidadão de Dourados Onde o cidadão tem uma história A vida dele tá ali E você vai dar um pedaço de terra ruim Fraca Que não dá pra agricultura Lá em Anaurilândia Uma região que ele não tem Nenhum contato social Nenhum relacionamento familiar É grave Eu gostaria só de lembrar, Rodrigo Que o Brasil tem um milhão e seiscentos mil índios Muito bem Destes Cento e dezesseis mil índios Estão no Mato Grosso do Sul Em vinte e nove municípios Pouca gente sabe Que Campo Grande Tem a maior colônia A maior tribo de índios Nós temos aqui no município Dezoito mil índios Dourados tem doze mil Amambai dez Aqui da Uana Nove mil e quinhentos E Miranda nove mil Então é interessante isso As pessoas imaginam Que só temos índios Lá na região de Dourados Não, nós temos índios aqui também Certo? Algumas regiões do estado Não tem índios Você não adianta procurar Índio em Chapadão do Sul Costa Rica Que você não vai encontrar Agora Há muita demagogia O governo tem um... A ministra indígena E não consegue resolver Trazer a força nacional Dar tiro, etc, etc Não resolve o problema São ações paliativas Eu entendo que Enquanto não comprar A terra do cidadão Que está lá Que tem a escritura Ah, mas o marco temporal Antes do marco temporal O cidadão estava lá na terra Os objetos encontrados Nessas áreas Foram plantadas lá Ou eram verdadeiras Há uma grande discussão Sobre isso O ministro O governador Hiddle Fez umas colocações certas Há muitas decisões Existem muitas decisões Tribunais Com decisões Contraditórias Posições de políticos O Congresso Nacional Há muito interesse em jogo Infelizmente Eu não vejo solução Há muito E que dentro das aldeias Do Mato Grosso do Sul O que tem de igreja evangélica O alcoolismo Exploração sexual Uma série de coisas Há uma reclamação De que os agricultores Rodrigo Jogam defensivos agrícolas Na água que os índios Bebem Então não há santos É uma guerra É uma guerra Agora Manoel O que a gente está falando Na questão por exemplo De uma reintegração de posse É que por exemplo Demarcação de terras E reintegração de posse Você pode me corrigir Pelo amor de Deus Que é o seguinte Eu tenho ali Foi demarcado uma terra Eu estou ali na minha fazenda Aí alguém foi lá E demarcou minha terra Falando Olha Esse pedaço de terra Pertence aos indígenas O lance é Eu não vou vender As minhas terras O lance é Eu tenho que entregar As minhas terras Exatamente E eu saio dali Sem nada Sem nada É o que eu disse Você tira a roupa de um Para cobrir o outro E qual é a garantia Que o cidadão Que saiu da terra Que você colocou bem Entregou a terra Vai para onde Com que dinheiro Cadê o governo Você sabe que o governo Na hora de pagar É um desastre Para cobrar o Estado O governo é ótimo Mas para pagar Nada Não há iniciativa De comprar uma terra E pagar O governo gasta Tanto dinheiro Com a construção De hidrelétrica Lá em Cuba Lá na Venezuela Em outros países Que o Brasil ajuda É o paizão Da América do Sul E não tem dinheiro Para comprar terra Mas agora Você lembra Que você estava Comigo ao vivo No Balanço Geral Quando o Lula Veio aqui no JBS Você lembra A frase do Lula Para o Ridel O Lula pegou E falou o seguinte Governador Vamos nos ajudar O Estado Dá 50% E a União Dá 50% Na compra de terras Para a gente acabar Com essa confusão Lembra que ele falou isso? Lembro E aí Só ficou ali mesmo Só ficou Eu acho que o governo Na pessoa do presidente Lula Joga muito para a plateia Frases de efeito Bem construídas Certo? Agora Ações efetivas Não existem Eu não acredito nisso Infelizmente Bom pessoal 7 horas e 23 minutos A qualquer momento Eu trago mais informações Sobre essa questão Da demarcação Da terra indígena Também nessa questão Dos confrontos Que acontecem Em virtude Da reintegração De posse Na região de Douradina Pessoal que está Na escuta Douradina Ali perto de Dourados Também Pode mandar seu WhatsApp No 98407 9827 Manuel Afonso Você acabou De falar da Venezuela Que o Brasil É pai da América do Sul O que que está acontecendo Com Maduro É ou não é O presidente Da Venezuela? De acordo com a legislação Da Venezuela Ele é o presidente Agora é preciso saber Como é que foi construída Essa eleição Como é que foi feita A contabilidade Dos votos O esquema Houve Afiadores internacionais Observadores internacionais Lá para Como acontece Em outros países Estados Unidos Alemanha Mandam representantes Para verificar De perto O andamento Das eleições Lá não houve isso Fecharam as fronteiras Os eleitores Maduro fechou Sim Fecharam as fronteiras Para que as pessoas De fora Não pudessem votar Voltar ao seu país Há uma Há uma carnificina Através de grupos Paramilitares E o Lula Ficou numa situação Que se já era justa Agora ficou curta Porque ele foi O grande defensor Entre aspas Do Maduro Fez investimentos Fez empréstimos Na Venezuela E aí Você tem quem? A Coreia O Irã A China A Rússia E a Nicarágua Entre outros países O Irã Aprovando As eleições E reconhecendo O governo Maduro A grande comunidade Idônea Internacional Não tem Reconhecido Se você pegar o Chile Se você pegar a Argentina O Uruguai E outros países De porte Da América Ninguém reconheceu Então é uma situação difícil O que vai acontecer Infelizmente O Maduro Tem as forças armadas Na mão Conhece O seu povo Tem os seus grupos Paramilitares Vai sustentar A tese Que as eleições Foram legítimas A justiça eleitoral Lá faz o jogo dele O congresso nacional Nem se fala E ficamos assim Quem perde Reclama Apanha Corre risco De ser preso E morto E morto Agora Eu quero insistir O Lula Quando assumiu Agora Nesse mandato atual Pregou A democracia O fim do ódio Pela estabilidade Do país Aqui no Brasil Agora Ele Engraçado Ele não Não pratica Isso no exterior Em termos de apoio Em termos de observações Em termos de opinião Ele que se julga Um grande Árbitro internacional Nas questões Mais diversas Agora Aqui na Venezuela Ele faz declarações Contraditórias Faz uma Fala uma coisa E faz outra Manuel Eu tava vindo pra rádio Aqui Eu tava abrindo o Twitter Agora que chama X E primeiro que o Nicolás Maduro Travou uma guerra com Elon Musk Que é o dono do Twitter É um absurdo Chamou pra Não Chamou pra guerra Chamou pra guerra Assim Tá proibindo lá E o Maduro Ontem à noite Não sei se você tá sabendo Fez um pronunciamento oficial Falando que está proibido Na Venezuela O uso do WhatsApp O Nicolás Maduro Deixa eu ver se eu consigo colocar o áudio dele aqui falando Ele fala que é um palavrão né Mas ele fala o seguinte né Não é mais pra usar o WhatsApp No país da Venezuela É um ditador Claro que é um ditador Gente é um ditador Meu Deus do céu E o Lula fala em democracia E apoia o cidadão Por conta segundo ele De interesses comerciais O Brasil tem dinheiro pra receber O Brasil exporta Muito pra Venezuela Importa alguns produtos E aí ficamos nesse jogo É a América Que é transformada em Republiquetas de banana Republiquetas de banana Exatamente Não vejo solução A Venezuela é rica em que? Petróleo Petróleo É um grande país As terras são ótimas Tem minérios Há uma grande invasão da China Há uma invasão de outros países Da Rússia Que tem interesse no petróleo E em outras riquezas O Milley da Argentina Também não gosta do Maduro né Porque o Milley é da extrema direita né Extrema direita Mas pra todos os efeitos Ele foi eleito né Sem fraude né Isso é interessante Foi reconhecido o governo dele Inclusive pelos adversários Então tá lá É Manoel Uma situação difícil E ó Antes de encerrar meu bate-papo aqui Com o Manoel Afonso Pra todo o Mato Grosso do Sul Deixa eu dar uma boa notícia A partir de hoje As entrevistas Aqui do nosso programa Noticidade Primeira Edição Além de você rever No diarodigital.com.br Entra também na programação Da Agro Brasil TV Que é o nosso canal Pela TV por assinatura Canal fechado viu Em diversos horários pessoal Então além aqui De você escutar ao vivo Todas as manhãs Na sua cidade Você pode rever No aplicativo Da Agro Brasil TV E na programação Tamo chique hein Manoel Você viu? Ótimo Você viu? É o progresso O pessoal vai ver Você lá falando do Maduro Ah muito bom Vai ver se ele vai cair né Porque quando é madurece Cai né Engraçado Mas só pra encerrar mesmo né O PT É interessante né O PT A direção nacional Reconheceu o governo do Maduro E mais 11 entidades Ligadas ao governo Olha que incoerência E alguns cidadãos Personagens do PT O Randolfo Rodrigues Que acabou de voltar ao PT Fez um pronunciamento ontem Criticando o regime do Maduro E as eleições E a falta de transparência Então o governo Tá dividido Gente É Manoel Eu quero ainda você na semana Vou te fazer um outro convite Pra gente falar sobre As convenções Que ensinaram ontem Muito bom Eu tenho uma boa Mas eu vou esperar você retornar aqui Eu acho que você tem umas boas Eu tenho umas boas Inclusive conversei com o Contar Ontem Capitão Contar Falei Capitão Contar O senhor tá me devendo uma entrevista Mas aí na quinta-feira Eu quero você de volta ao vivo Pode ser? Combinado 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 Aí a gente fala sobre política Combinado 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 Combinado